Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Acostumei meu coração a obedecer-vos, a obedecer-vos para sempre até o fim. Demos glória a Deus, Pai, óle e potente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Quem me segue não caminha em meio às trevas, mas terá a luz da vida, diz Jesus. Amém. 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 Que sejam confundidos e humilhados, os que procuram acabar com a minha vida. Que voltem para trás envergonhados, os que se alegram com os males que eu padeço. Que se retirem humilhados para longe, todos aqueles que me dizem é bem feito. Mas se alegrem em vós e rejubilem, todos aqueles que procuram encontrar-vos. E repitam todo dia, Deus é grande, os que buscam vosso auxílio e salvação. Quanto a mim eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Sois meu Deus libertador e meu auxílio, não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto a mim eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora. O Senhor não julgará pela parede. O Senhor não julgará pela parede. Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome e publicamos os prodígios que fizestes. No momento que eu tiver determinado, vou julgar segundo as normas da justiça. O Senhor não julgará pela parede. Mesmo que a terra habitada desmorone, fui eu mesmo quem firmei suas colunas. O Senhor não julgará pela parede. O Senhor não julgará pela parede. O Senhor não julgará pela parede. Deus. Porque não vem do Oriente o julgamento, nem do Ocidente, do deserto ou das montanhas. Mas é Deus quem vai fazer o julgamento O Senhor exalta um e humilha outro Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça Com vinho de mistura e de brilhante Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam Todos os ímpios sobre a terra onde sorvê-los Eu, porém, exultarei eternamente Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó A força dos iníquos quebrarei Mas a fronte do homem justo exaltarei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor não julgará pela aparência Mas com toda justiça e equidade A caridade é paciente É benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensoberbece Não faz nada de inconveniente Não é interesseira Não se encoleriza Não guarda rancor Não se alegra com a iniquidade Mas regozija-se com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo Exulte todo aquele Que vos busca E possa dizer sempre Que Deus é grande Senhor nosso Pai Deus santo e fiel Que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho Para reunir os seres humanos divididos pelo pecado Fazem-nos promover no mundo Os bens da unidade e da paz Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.